O número de mortos provocados pelos incêndios florestais que afetam o Chile subiu para 10. Ontem foram encontrados os corpos de três homens nas regiões de Maule e Biubiu. Um deles foi descoberto no município de Santa Olga, em Maule, durante uma revista de escombros. Em Biubiu, as autoridades confirmaram o achado de um corpo no município de Joicura e a morte de um voluntário após um acidente de trânsito com um caminhão cisterna. Na quarta-feira, um bombeiro e dois policiais morreram quando trabalhavam na evacuação de habitantes em Maule. Anteriormente morreram três brigadistas da Corporação Nacional Florestal na mesma região e um agricultor que lutava contra o fogo na região de Araucania. As autoridades informaram ontem que havia no país um total de 103 incêndios florestais, dos quais 53 estavam em fase de combate, 48 sob controle e dois foram extintos.